O bom é bom, o top é top hein, na vaquejada Filho de vaquejada, filho de vaquejada menino Esta boa é na casa dos outros Esta boa é na casa dos outros Dá um terreiro aí para nós dois Dá um terreiro aí Muita felicidade Outros anos Parabéns a você Viva a boleta Viva a boleta Calibra Viva a boleta Maravilha Viva a boleta Viva a boleta Pronto, vai lá agachando O idiota já tem disputa Casa branca Tá desvila Tá desvila E aí, minha saliante Daqui a pouco nós botamos no gado, né, compadre? Nem que está aquecendo para tirar um turco do que estava para frente, compadre, que a bola dá risca Ô, papai, bom dia O que foi que aconteceu? Sumiu Um atrasinho, imprevisto Da linha que acompanha pato para o afogado, né Foi dar a carga toda, perdeu o show ontem Aí, o nego disse que ia tirar esse touro risca Ele está preparado aí, aqueceu, aqueceu A galerinha daqui tem o NPR Essa aqui é boa, ela é boa Ok, ok, eu posso te levar a dar, 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 ver, via Não é? Não é? Não é? Eu vou passar, não, eu vou passar. Ah!